Eu tô aqui na base do iFood Pedal em Moema, aguardando horário pra bike, ali são as bags, as mochilas térmicas Aquela mochila ali é pra fazer a fila né, de quem vai retirar as bikes As bikes elas são liberadas a partir das 10 e meia da manhã Tem uma galera que começa a chegar aqui às 8 horas, porque quando dá 10 e meia essa fila tá muito grande E se você chega pouco mais tarde você acaba ficando sem bike, porque geralmente são de 70 a 80 bikes liberadas aqui por dia Em dois períodos, no período da manhã e da tarde E como só o iFood libera essas bikes, acaba que sobrecarrega, porque a galera que trabalha aqui na verdade não trabalha só com iFood né Então tem a galera que trabalha com iFood, com a James, com a Rappi e esses outros aplicativos e tem outros aplicativos ainda E esses outros aplicativos infelizmente eles não liberam bicicleta elétrica A Rappi tá com um plano de liberação dessas bikes, já tem até algumas na base deles ali na Vila Mariana Mas o que que acontece galera, a Rappi tem um problema muito, muito sério Que é o seguinte, ela tem uma dificuldade muito grande de comunicação com o entregador Então a gente acaba não sabendo de nada, a gente não sabe nem quando é pra resolver algum problema na Rappi como resolve É uma empresa que paga super bem, que tem muito dinheiro, tem um forte potencial no mercado Porque ela atende um público de, no caso classe média alta e classe alta Mas em contrapartida, pro lado do operador, eles não dão nenhum tipo de suporte mesmo, literalmente São diversos problemas que tem, diferente a Rappi Infelizmente, eu trabalho com a Rappi e eu costumo dizer que com a Rappi você tem que saber lidar Porque é problema todo dia e muito difícil de resolver Você dorme com a conta tranquila e acorda com a conta bloqueada e não sabe o motivo, não sabe o porquê E aí você liga num suporte totalmente ineficiente e sem estrutura nenhuma Eles não te dão respaldo nenhum, você vai lá na base deles, a central deles, pega uma informação Lá eles sabem muito menos ainda Então você fica meio que refém, mas em contrapartida eles pagam bem Um lado positivo da Rappi é esse, é pagar bem Porque de resto não tem um lado positivo Ela coloca você pra sofrer no mercado Carregar pesos abusivos na bag Abusivos mesmo Chega a ultrapassar os 30, 40 quilos Às vezes você pega uma compra no mercado aí Que são 4, 5, 6 garrafas d'água de 2 litros 4, 5, 6 de coca de 2 litros Aí vem amaciante, desinfetante E mais um monte de coisa pesada Dane-se, tem que carregar E se der alguma coisa errada no meio do pedido Dane-se também Você fica com a dívida Até ir lá na base e devolver E é complicado nessa parte Qual é a vantagem do iFood? São viagens rápidas, é o que a galera chama aqui de matadinha O iFood toca na sua tela Se ele marcar ali pra você Uma corrida de 4KMs Pode ir sem medo São 4KMs da onde você tá Até o restaurante E do restaurante até o cliente Totaliza 4KMs Na Rappi, quando isso acontece A Rappi te toca 4KMs pra você fazer São 4KMs do restaurante até o cliente E eles fazem uma soma a pé Mas você não trabalha a pé O trajeto às vezes não é o mesmo Entendeu? Então às vezes você tá a 2KMs e meio do restaurante Chega lá, tem mais 4 Que se tornam 5 Então tem os prós e os contras Sobre pagamento A Rappi ela paga sempre na terça-feira Raramente a Rappi paga Fora dessa data Agora eles colocaram um calendário no aplicativo Que você consegue ver o pagamento do mês todo Quais são as datas de corte E a data de pagamento Isso ajuda bastante Você sabe o dia que recebe Só não sabe quanto vai receber Porque você pode dormir na segunda-feira Com 700 reais pra receber na terça E na terça você acorda E tá com a dívida lá de 200 reais E só que recebe 500 O iFood tem dois métodos de pagamento Porque são dois métodos de operador De entregador O entregador nuvem Que é aquele que responde diretamente pelo iFood E aonde ele liga o aplicativo dele Que tiver o atendimento do iFood Que é um atendimento praticamente Território nacional todinho Você trabalha Você não é obrigado a trabalhar Em uma localidade específica E aí você recebe geralmente na quarta-feira E tem o OL Que é o operador logístico Uma forma que o iFood fez de terceirizar esse serviço Ele contrata as empresas de logísticas E essas empresas contratam os operadores Só que aí o pagamento é inteiramente De responsabilidade dessa empresa terceirizada Então tem empresa aí que paga de 30 em 30 dias Tem empresa que paga de 15 em 15 dias E tem empresa que paga semanal Tem algumas que fazem o seguinte Ela força o entregador trabalhar sábado e domingo Para receber na semana Se ele não trabalhar o sábado e domingo Ele vai receber por quinzena É como se fosse um castigo O lado bom de ser um OL Qual que é? O lado bom é o seguinte Você trabalha dentro de uma praça Entendeu? A praça são estipulados em uma zona E você trabalha ali dentro Seus pedidos tocam ali dentro Automaticamente você acaba recebendo mais pedidos Mais entregas dentro daquele perímetro Porque o aplicativo meio que dá uma preferência Para as OLs Então vamos dizer que você trabalha aqui em São Paulo Em Moema E você A sua OL é atendida aqui em Moema Só vai tocar Moema E vai tocar bastante Moema Eu sou nuvem E se eu estiver em Moema E tiver cinco operadores OLs do meu lado E a gente estiver no mesmo local Provavelmente toca primeiro Para os cinco operadores Para depois tocar para mim Porque ele vai dar preferência para a OL Tá bom? É uma forma mesmo de atrair a galera Eu não troco a minha conta nuvem Por OL nunca Por essa liberdade que eu tenho Eu não troco essa liberdade De trabalhar o dia que eu quero A hora que eu quero E aonde eu quiser Porque é assim Quando você trabalha com OL Você é obrigado a agendar o horário Que você vai trabalhar Você não tem direito a Desligar o aplicativo e ir embora Você tem direito a uma pausa de dez minutos E depois dessa pausa Você volta de novo O trabalho E se por acaso você sair da sua praça De atendimento Que seria aquela zona Aquele perímetro O aplicativo seu para de funcionar E te avisa que você está totalmente Fora de atendimento Então isso para mim Infelizmente Não é interessante Mesmo visando que os ganhos São maiores Porque você acaba pegando mais pedidos Outro ponto Bom de você ser um OL É o seguinte O OL Ele tem A possibilidade de ganhar mais Fato isso com o iFood Mas Em contrapartida Você acaba virando um funcionário Não registrado Mas com os mesmos direitos Obrigatórios De um funcionário registrado É complicado Dizem que existem muitos processos Por causa disso Eu Pelo menos assim Particularmente Eu não conheço Mas eu vejo a galera Falar bastante Quanto a nuvem O que acontece com o nuvem O nuvem Ele trabalha Um exemplo vai Hoje eu vim com planos De trabalhar com o aplicativo Da RAP Por que? Porque hoje Por enquanto Não rolou nenhuma promoção Dos aplicativos E na falta De promoção Dos aplicativos Entre a RAP E o iFood A RAP Acaba pagando um pouco mais Mesmo você sofrendo Um pouco mais Então eu acabo Optando por isso Agora quando rola As promoções Lógico Eu corro com o iFood Porque o iFood São corridas Mais tranquilas Menos estressantes E se está pagando Na mesma média De preço Compensa mais Eu trabalho Com essas bikes Aqui elétricas Eu alugo elas Pelo iFood Que é conveniado Com a TBC Então é um plano Que você faz Pela internet Que é o mesmo plano Daquele da Itaú Laranjinha E você tem direito A retirar Quatro bikes Por dia Duas Itaú E duas dessa elétrica Do iFood Que não é elétrica Ela é uma semi elétrica Você pedala E ela te dá Uma forcinha Você tem direito A permanecer Com ela Quatro horas Com uma tolerância De mais trinta minutos Tá bom E duas retiradas Por dia Então como funciona Eu trabalho Das onze da manhã Até as onze da noite Aí como que eu consigo fazer Essas oito horas É porque o iFood Ele não disponibiliza A bike Para você ficar O dia inteiro Eu venho aqui agora Na parte da manhã Dez e meia Retiro uma bike Fico quatro horas e meia Com ela Se eu ficar cinco horas Eu acabo pagando A multa Que é uma multa De cinco reais A cada uma hora E devolvo a bike Por volta das duas e meia Três horas da tarde Que já acabou Aquele horário de pico De pedidos E aguardo Para a segunda retirada Essa segunda retirada Eu retiro A partir das dezessete e trinta Que aí eu consigo Ficar até umas dez Onze horas da noite Quanto que eu pago O valor É trinta e quatro reais Mas lógico Não fica desse preço Eu tenho um custo mensal Aí Com o ano Do iFood pedal De cento e vinte Cento e trinta reais Por que? Porque a gente acaba Pagando muita multa A gente precisa da bike Para trabalhar E acaba pagando a multa Se a gente faz Mais de duas retiradas Também paga a multa Então a gente acaba Sempre pagando multa Então o custo em média É esse aí O que a galera Quer saber Quanto que ganha Um entregador De aplicativo De bike Aqui em São Paulo Porque muda muito Tá Eu não trabalho Todos os dias Tá Ando muito preguiçoso Então eu sempre Folgo aí Um dia na semana Ou dois dias Mas dou sempre Prioridade em trabalhar Os finais de semana Que são os melhores dias Eu procuro Sempre folgar Na quarta Ou na quinta Feira A minha média Por dia É uma média De cento e vinte reais Tá bom Tem dia Que eu faço Duzentos Duzentos Cinquenta Mas a média É isso aí Quando chega no final Da semana Que a gente divide Tá bom O valor total Da semana Por dia Dá em média De cento e vinte reais Desses cento e vinte reais Você vai retirar Vinte reais De despesa Que você tem De condução Valor do plano Diário O valor Que você paga Pra comer Algo Então dá Uma média De cem reais Então eu Particularmente Eu tiro uma média De seiscentos A setecentos reais Por semana É a minha média Mais ou menos Não foge muito disso E É isso Dá Setecentos reais Por semana Vai dar em torno De dois e oitocentos Por mês Mais ou menos Nessa média Não foge muito Disso não É isso galera Por enquanto é isso Meu nome é Johnny Lima Tá bom Tô na parte De entrega aí Há uns Sete meses Quando começou a pandemia Eu trabalhava com vendas Na internet Caiu muito as vendas Eu fiquei assim Meio perdido Sem saber o que fazer E Eu vim tentar aqui E tô até hoje Continuo com as vendas Na internet Mas hoje acabou Que meu carro chefe Tá sendo as entregas É com ele Que eu sustento A minha casa Tá Eu graças a Deus Não pago aluguel hoje Mas tenho dois filhos E um agregado Três E a minha despesa Em casa Não é baixa Então É o que tá segurando As pontas Durante a pandemia Mas é isso Um forte abraço Pra vocês Espero que vocês tenham Entendido Qualquer dúvida Vocês deixem os comentários Aí que eu tô pronto Pra esclarecer Eu tô tentando Fazer uma coisa Que assim Quando eu comecei Um aplicativo Eu procurei muito Conteúdo Pra tentar entender Como funcionava E eu encontrei Muita coisa Mas não era esclarecida E No dia a dia Que aparece Muita novidade Muito relato Muito depoimento Da galera Que trabalha aqui E comigo também Que é muito bom Esclarecer isso Pra vocês E Agora eu foquei nisso E eu tô pronto Pra fazer isso aí Pra vocês Tá bom Um forte abraço Manda aí Nos comentários Com as dúvidas Que vocês têm Um vídeo Ideias de vídeo Que eu posso fazer Que eu faço Pra vocês Tá bom Tamo junto E é nóis E é nóis